Olá, seres vivos, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. E hoje a gente veio aqui apresentar pra vocês... Hoje em dia, minha voz tá um pouco rouca hoje, mas... Hoje o vídeo é um vídeo muito especial, um vídeo que vai ajudar muita gente. Espero que vocês gostem. Já tá no título aí, tu não já viu. São os personagens mais feios do jogo. É um vídeo muito interessante, aposto que vocês vão gostar. Mas antes de tudo, já deixa o like aí que o vídeo vai ser bom demais da conta. Normalmente tô um pouco rouca hoje, mas ainda só tá aí, ainda só tá aí do PC Games. Tá bom? Vamos pro vídeo. Ah, e antes, tabelinho de membros aqui na tela, muito obrigado a todos os membros. Vamos pro vídeo. Eu não vou falar muito dele não, porque ele é um personagem muito bosta pra poder ter um tempo de vídeo. Mas só uma consideração aqui, é o Diango, que é ridiculamente feio. Tá, o segundo personagem é o Scratchman Apu. Eu simplesmente não consigo ficar olhando pro Apu, porque o braço dele me dá gastura. Eu não consigo. Olha que trem mais ridículo. Feio pra caramba. Nossa senhora. O Apu me dá nojo. Não só o Apu de físico, mas personalidade também me dá nojo. Então, sério, eu não consigo. Esse cara é muito feio. Jesus Cristo. Ele é muito feio. É, esses... Nossa. Sei lá. Eu nem sabia quem era o Apu, na verdade. Eu assisti o One Piece e meio que deletei o Apu de One Piece. Eu nem ligava pra quem ele era. Fui descobrir quem era o Apu em um ano. Sei lá. Qual o Bellamy no jogo, que é esquecível. Mas, nossa senhora, ele é muito feio. Outro personagem que merece seu lugar na lista é o Ashura Doji. Que é do clã Kuzu, que é um dos vainhos do Oden. E não me chamem de gordofóbico. Não é porque ele é gordo. Porque o Nekomamushi é gordo e é muito bonito. Mas o Ashura Doji, ele é muito feio. Pode olhar que ele tem um estilo de cabelo aí um pouco controverso. Não tão bonito. Pelo menos na minha opinião, não tão bonito. Parece que ele amarrou um negocinho de cabelo pra poder fazer um rabo de cavalo. E saiu parecendo um algodão doce. E deu umas 15 voltas pra poder ficar afim desse jeito. É ridiculamente feio também. Então ele é muito feio. Então eu também acho que ele tem que ter um espaço nessa lista. Então é isso. Ashura Doji, muito feio. O Oden é feio também. O Oden é feio? Sai fora. Nossa senhora. Geku Moria. Nossa senhora. Esse daqui aí. Tem nem o que falar. Olha esse bicho. Ele parece uma pera. Nossa senhora. Olha a cara desse trem. Nossa. Meu Deus. O Moria é muito feio. Cada centímetro do personagem que eu olho e reparo melhor como que é, já me sinto pior ainda. Olha isso, velho. Nossa, parece um balão. Nossa. Se esse vídeo não tivesse humor, ia ser muito injusto. Eu acho que é injusto com a Ashura Doji. É injusto com todo mundo que eu falo nesse vídeo. Não colocar o Moria. Porque ele é o mais feio de todos. Jesus, crendos, pai, credo. Eu ia falar do Senor Pink, mas nesse canal a gente respeita o Senor Pink. Então respeita o máximo ao Senor Pink. Tem o Canjuro também. Que é a mistura das duas coisas mais feias que você pode encontrar na sua vida. Dá o Canjuro. É o pai e a mãe dele. O Canjuro ele é muito, muito feio. E se ele... Nossa, que cabelo é esse. Agora que eu reparei. Putz grila. Eu não sabia que ele tinha esse cabelo. Nossa Senhora, que cabelo feio. Mano. Não, eu tô assustado, velho. Olha esse cabelo dele. Caramba. Meu Deus. Mano, se eu já achava ele feio, eu acho mais ainda agora. O Canjuro é o único personagem do Bom Dia Hoje que se eu ganho ficou triste. O resto tem até aquela coisa de Ah, pelo menos eu não tinha. Agora eu tenho. Mas o Canjuro não. Por favor, eu não quero ganhar o Canjuro. Que coisa feia. Tainara. Olha o cabelo do Canjuro. Lindo, eu queria ter um assim. Ah, vai se ferrar. Eu queria ter esse lápis aí, pequeno. Droga de comentário, é isso? O próximo personagem da lista dos mais feios é o Queen. Eu queria dar umas parabéns pra ele, porque é a segunda vez seguida que ele aparece num vídeo. Ele apareceu no vídeo dos mais... Dos que decepcionaram. Acredito aparecendo os mais feios. Então, parabéns, Queen. Você é um amor. Vocês podem ver que o Queen faz muito sentido anatomicamente, né? Que não é possível com umas perninhas dessas aguentar, carregar um corpo de mais 354 quilos. O cabelo dele é bem chique também. Mais que o do Canjuro, aliás. E ele tem duas espadas. Eu estigo duas espadas. O Queen é ele, né? É o Queen. Vamos pro próximo. Outro personagem que é ridiculamente feio é o Perospero. Se Bond Rush tivesse como Dazum, o Bond Rush era processado, porque esse bicho é feio pra cacete. Eu arrisco até a dizer que é o mais feio do jogo. Não é que eu tenho alguma coisa com o Perospero. Eu tenho tudo com o Perospero. Ele é muito feio. Gente, olha essa língua dele. Mas não ele chegando no pé do ouvido e falando Belurinho? Ridículo. Feio pra caramba. Nossa Senhora. Jogar com isso daqui devia ser crime. Ai, eu odeio o Perospero. Tem quem diga que o Marco é feio, mas eu acho ele lindo. Então próximo. Tem o Soba que não é feio. Ele é ruim. Big Mom. Feia pra caramba. E se você falar que essa mulher é bonita, Nossa Senhora, você é cego. Olha que trem mais feio. Mano, acho que você dizer que esse rosto que tá no cabelo dela pegando fogo é mais bonito que ela. Olha que bicho esquisito. A Big Mom é outra que não faz sentido anatomicamente. Não tem como. Só que não tem como ela tá viva. Acho que ela já teria morrido de diabetes tipo 2 há muito tempo. Sei lá. A Big Mom é muito esquisita. Muito feia. Muito feia. O Magalhães, ele é o mesmo caso do Moria. Cada vez que eu olho pra ele, ele fica mais feio. Então eu tô tentando não olhar, porque senão eu vou fazer um vídeo só pro Magalhães. A roupinha dele é estilosa e tal. Você pode reparar que a cara dele tem uma carinha de trouxa. Olha a carinha de bobo dele. Parece que ele vai ser o segurança de Imperdão. Aí você vai chegar pra passar por ele e vai falar, Não vou mais dar. Não vou mais dar. Olha a cara dele. Olha a carinha de trouxa. Não tem? Tem uma carinha de trouxa. E é feio pra caramba. Parece um macaco. Essa barba, esse cabelo dele, parece de macaco. Olha que bicho feio. Nossa senhora, que trem esquisito. Ele é uma estoura de morcego com demônio, com macaco. Que raça que é o Magalhães? Acho que a raça dele se chama Magalhães. Acho que o nome dele é a raça. E por último, não menos importante, Marshall de Tite, o Barba Negra. O Barba Negra não é mistério pra ninguém que ele é morro. É muito feio, né? Eu acho que se as três mulheres já beijaram o Barba Negra, as três não estão aqui pra contar a história. E provavelmente não tá aqui pra também falar se beijaram ou não, porque provavelmente é mentira. Ele nunca beijou ninguém. Mas o Barba Negra... Ô Freya, para de miar, pelo amor de Deus, ninguém quer ficar com você não, Freya. Cala a boca. Continuando, o Barba Negra, ele é muito feio. E não é nem culpa da Bandai não, o personagem é muito feio. Tem alguns casos de personagens que são bonitos e ficaram feios porque a Bandai fez o personagem cagado. Tipo a personagem da Passarinho, como chama? Monet. Mas o Barba Negra não, o design dele tá legal. Só que ele é feio. Simples assim. Ele é feio. Muito feio. Bom, galera, o vídeo foi esse. Desculpa, minha voz tá um pouco rouca, perdão. Mas amanhã eu já volto a ser a Tidal Piss Game que vocês tanto gostam. Deixa o like. Se inscreve no canal se você não for inscrito, ativa o sininho se não tiver o sino ativado. Obviamente, se você não tiver dado like ainda e não tiver ativado o sininho se inscrito, você é um merda. Mas estamos juntos, acontece. Às vezes a gente esquece mesmo. Tá de boa, tá de boa. Mas já deixa tudo isso daí que já vai ajudar demais. Espero que tenham gostado do vídeo. E até uma próxima, galerinha. Até uma próxima, viu? Falou pra vocês. Adeus. Buggy. Para alguns, um dos personagens mais feios do Bond Rush. Mas pra mim, não. Ele parece um tapete. Eu queria ter um tapete. Ele não tem muitas curvas. Ô, galerinha. Só corrigindo aqui meu erro. Não é que ele não tem muita curva. Ele não tem curvas. Valeu. Isso é interessante. No fundo, as pessoas têm mais inveja do Bug. Porque ele é bem sucedido. Porque ele é bem sucedido. Ele é bonito. Amigo do Shanks. Ex-tripulante dos piratas Roger. Com certeza já viu o Ray pelado. As pessoas têm inveja do Bug. E atacam ele da maneira que convém. Ele é feio. Ele é fraco. Meus amigos. Esse cara é um herói. Quantas pessoas boas de coração ele libertou em Perdão. Poxa vida. Se não fosse o Bug. Talvez o Luffy não ia ter acontecido tudo aquilo com o Smoker. E ter encontrado o pai dele que salvou ele. Vai alonga e tal. Respeitem mais o Bug. Ele merece respeito. E toda vez que vocês não respeitam ele. Só deixa mais ainda evidente de que ele é muito foda. O Bug merece respeito. Paz. 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 Paz.